Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Assassin's Creed Valhalla. Se você está curtindo a série, já peço que você deixe o seu like. E para quem não viu, eu já fiz algumas lives desse jogo, peço que veja lá na playlist ou só procure aí no canal mesmo, caso você queira ver a exploração do jogo e algumas missões secundárias e também alguns animais lendários que a gente acabou derrotando. Vamos aqui falar com o Gunnar, que é um terreiro. Sigurd quer a sua forja funcionando o quanto antes. Para isso, precisamos de materiais e riquezas. Ah, querem ir em uma vikingura então. Ótimo, ótimo. Que saudades daqueles tempos. Roubando e pilhando. Lâminas cantando e escudos quebrando. Eu faria um convite para ir conosco, mas você é o único ferreiro que temos. Não podemos perder você. Ah, não se incomode. Meu forte é manusear a forja e não um machado. Meu lugar é aqui, não puxando o remo de um corcel do rio. Mas você me fez lembrar. Achei um mapa no lixo dos bandidos. Tem marcado as localizações das casas de monge dos saxões. Claro, bandidos sabem tão bem quanto nós. Monastérios estão cheios de riquezas e espólios. Leve o mapa com você. E tire mais proveito dele do que os bandidos. Incursões a monastérios. Invadir lugares com segurança pesada. A melhor maneira é para encontrar baús contendo suprimentos e matérias-primas. Ambas são necessárias para construir no assentamento. A incursão acaba quando todos os baús de riquezas próximas tiverem sido saqueados. Restiquem seus ouvidos e escutem todos. Pelo bem do plano, é hora de irem em uma vikingur. Hoje nós atacaremos para amanhã podermos construir. Finalmente! Vamos quebrar estes monastérios cristãos como ovos de galilhas! Os saxões sabem que estamos aqui, Dan. Os monastérios deles estarão bem protegidos. Com certeza! Protegidos por nada mais que padres e reza, eu aposto! Também! Tem esse caso, mas os padres, para quem conhece um pouco da história, sabe que eles sempre tiveram ótimos guerreiros, a guarda real. Guarda real não, a guarda de fé, sei lá como é que chamava. Pensou em estibulações. Legal, dá para trocar música e tal. Espero que nenhuma tenha copyright. Imagino que não, os piratas não vão, os vikings não vão me dar copyright. Depois a gente continua. Destrua! Destrua! Olha lá, um monastérios. Nós, florestamos! É só da ordem. Tô espada, fizemos. Peguem o que conseguirem e não se humorem. Ou matamos até o último homem e levamos tudo o que precisamos. Essa mecânica é legal. Meu Deus, como esse jogo está bonito. Caralho, olha como é claro, bonito. Meu Deus do céu, bem colorido. Contraste, tem um azul e um verde aqui na paisagem. Bora! Nossa senhora! Deixa eu derrubar ele! Não pode ser um do, mas não pode ser um do. Não pode ser um do. Não, não pode ser um do. Não pode ser um do. Mas finalizou. Perdeu a cabeça. Dá paciência, recompensa. Vou acabar com eles. Nossa senhora! Nossa senhora! Você tem que ir pelas costas. Pode isso, Ardal? Você é de Odinho! Só de 5 flechas? Eu tenho um cheiro cheiro. Tem uns tesouros aqui. Vamos pegar um puta de um baú. Ei, não vou conseguir sem ajuda. Olha, não consigo sem ajuda. O deus da morte desce sobre você! Caralho! Isso é tudo o que precisamos para a Guna. Mas se tiver mais, devemos levar. Vamos procurar mais. Tem um aqui aparenta mesmo. Falar desse arco vira em primeira pessoa é legal. Que suor da barriga! Que droga? Acabou. Nossa, 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 nossa. Nem vi da onde que eu apanhei! Caralho, nem vi dar o meu apanho. Vamos voltar? Carregar do último jogo, salvo. Você não vai para o paraíso! Andei! Quem chamará a atenção de Odin? Você vai sofrer! Boa! Vamos lá, esperei um pouquinho de vida com isso. Estou sem flechas, o que é o problema. Acabou para você! Acabou com os caras aqui. Nossa, eu acertei os meus companheiros que eu quero. Cuidado com ele mesmo assim das meações. Venha! Cuidado! Tem mais gente para lá. Preciso de vida! Preciso de vida! Aqui! Ali tem mais uma pedantinha. Deixa eu pegar aqui! Não queimem tanto! Preciso comer! Vamos lá! Olha o teu assento! Estou voltando! Vamos lá! Olha! Vamos lá, expliquei! Tinha uma pequenagriffida! Eu não arrepia a minhaietetinha! Para fláthestIvi! Tamo do nada com um K. Incursão concluída. O que é isso? O que é isso? a vida e voltar até o barco e tem comida por aí gente precisava umas frutinhas tá bom vamos voltar até a base dá para voltar com viagem rápido fazer esse quartezinho e já voltamos voltamos vamos falar com o Gunnar sobre os equipamentos que a gente pegou para a gente voltar a subir e melhorar nossas armaduras já estou de volta e construir a construção concluído ferrinho o que me interessa que maravilha é uma forja maior e mais ardente que minha antiga forja em formberg venha visitar quando quiser para armas e equipamentos eu sou o seu melhor homem eu virei aqui Gunnar não tenha dúvida eu já estou lá muito prazer do assentamento tá e vamos lá falar com o Gunnar para aumentar armaduras como eu ia dizendo que eu quero mesmo é posso ver seus produtos e não posso melhorar e também não eu posso melhorar meu arco que não é esse o arco que eu queria melhorar não vamos melhorar aqui tudo do Corvo que dá para melhorar a gente melhora eu gosto da armadura do Corvo o espaço para Gunnar o arco que eu estou usando ótimo e vamos melhorar mais as bolas e vamos melhorar mais as bolas isso aí não posso te ajudar com mais nada não preciso ir andando agora tchau eu posso melhorar mais alguma coisa aqui eu sei que eu posso melhorar mas eu tenho eu tenho eu tenho runas aqui vou usar a runa de dano de aptidão caralho ficou legal mudam tanta aparência do negócio né tem alguma runa não muda um pouco a aparência mas eu posso melhorar aqui aqui também muda um pouco a aparência pode ser de serviçal tá vamos melhorar o meu capuz é o que eu vou usar por enquanto eu tenho habilidades especiais para eles aqui ó onde que eu liberei isso vou mostrar para vocês aqui ó caminho do Corvo tem alguma coisa a mais tem outros caminhos também mas o que me interessa agora é o do Corvo porque eu já estou com ele vamos instalando-se vamos falar com o Silo o que é isso provavelmente é outro lugar aqui que a gente pode melhorar não sei se agora raitan agora que você e bassin se resolveram o que farão temos trabalho a fazer a começar nas cidades da inglaterra london york winchester as três estão infestadas com membros da mesma ordem a que kjotv pertencia mas seu alcance é muito mais amplo do que isso de todos os territórios do mundo acho que inglaterra é a mais atingida aqui causam a mesma desordem que kjotv provocou na noruega não apenas desordem espalha uma epidemia de delírio ensinando homens e mulheres a se humilhar e se maltratar em troca de poder tem fortes opiniões sobre isso é claro é o propósito absoluto dos ocultos libertar o corpo e a alma dos homens de qualquer algema artificial mas não operamos na inglaterra mais de quatro séculos desde a queda do império romano os ocultos não têm uma presença aqui essa ausência proporcionou a ordem dos anciões um espaço amplo para crescer e prosperar nossa tarefa não vai ser fácil mas com uma sede eu e bassin podemos começar a trabalhar se tiver tempo e materiais sobrando para construir uma ficaríamos muito gratos verei o que posso fazer isso aí vamos ver o que eu posso fazer opa posso construir eu tenho exatamente então vamos construir isso aí sede dos ocultos isso me servirá bem como local de trabalho eivor obrigado bom se o seu trabalho nos beneficiar deixarei que fique aqui por todo o tempo que estiver conosco acredito que vai pois temos uma causa comum contra nosso inimigo eles estão com suas garras por toda inglaterra elimine os onde eles são mais fortes e será bem mais fácil de conseguir as alianças que deseja em london eles estão operando sem obstáculos se você os erradicasse a cidade ficaria te devendo favores eu falarei com randvi sobre a sua idéia ver o que ela pensa ótimo mas antes disso tem mais uma coisa um presente que quero dividir um presente não posso te mostrar aqui pode vir comigo sim vá na frente vamos aí seguir item uma cartinha aí para quem quiser ler só pausar o vídeo eu não mato por te mal né o seu ferimento ainda está incomodando infelizmente sim sinto uma dor em meu coração para qual não há remédio não se preocupe se manter a sua mente afiada você vai se recuperar é claro mas eu reluto em causar desgosto ao meu mentor você arriscaria sua saúde e sua vida para agradar o básico isso eu não compreendo não espero que entenda logo que chegamos eu eu não tenho uma sombra de desconfiança em seus olhos uma dúvida uma cautela isso é uma pergunta não só uma observação é interessante vamos pegar o barco pelo jeito você está bem o bastante para conduzir o barco estou não se preocupe é só a tensão prolongada que me cansa minha energia se esvai com certa rapidez vamos lá então item essa água tá linda viu eu só não é só pegar uma barco você quer ligar ele não virar de mim é um presente que damos a nós mesmos mais enigmas não vai ser divertido direi de outra maneira meu presente não é para ser dado recebido é um modo de vida não esclareceu nada é algo mais fácil de demonstrar do que descrever então vou esperar perdoe a brincadeira chamamos esse dom de salto de fé é um dos ritos mais sagrados da nossa irmandade não é um instrumento contra nossos inimigos mais uma prática para fortalecer nossa determinação como a sua meditação ela equilibra a mente mantém a mão firme expulsa o medo dos nossos corações e em termos práticos ele auxilia nossos movimentos furtivos e de fuga você diz que é um salto e estamos subindo uma colina íngreme aí está de novo a sombra da desconfiança quase lá nosso destino está lá desconfio que você pretende me empurrar deste penhasco é isso? por favor, avise se errei por pouco e estragar a surpresa? para poder realizar o salto de fé você precisa se entregar a algo superior os deuses? a si mesmo incorpore a esperança de que a morte não virá antes de você estar preparado para ela creia nisso e não terá medo de nada nossas mortes estão pré-figuradas são fios presos à trama do mundo temer a isso seria desperdiçar receios e lágrimas ótimo então sua mente já está alinhada com a minha lição eu acho que o primeiro assassino escrito é que você não começa com o salto de fé agora tem uma águia aí passando que eu me lembro de todos os outros até o black flag que você nem começa com um assassino você já tem o salto de fé logo do início minha ração está cheia vamos aprender eu vou saltar primeiro quando eu disser você deve seguir sustente-se em sua fé em sua força e voe você quer que eu pule daqui de cima? sim seria mais fácil eu criar asas e sair voando obrigado pela lição espere e observe para ela seu tolo teimoso você está perido você viu minha peça mostrou mais forte que o medo e este barro amorteceu a sua queda Eivor eu não tinha visto este lado de você antes não alimente o medo conquiste-o eu já vi minha morte em uma visão não era aqui não hoje então vamos olha o salto de fé aí vemos no felo clássico uma queda perfeita qual foi a sensação? como você falou foi loucura e vigor uma expulsão de medos um presente que dou a mim mesmo agora entendo obrigado por mostrar o caminho sem problemas e obrigado Eivor por ter me ouvido você chamou esse salto de fé de rito sagrado todos os ocultos praticam esse mesmo ritual? até onde eu sei sim é um rito de iniciação que data de pouco antes do nascimento de Jesus Cristo você está querendo me iniciar? eu tentaria se percebesse um interesse seu mas não é meu propósito na Inglaterra Bássia e eu viemos caçar presos maiores a Ordem dos Anciões sim você se lembra de um oralhão que pegou do corpo de Quiópico? aquele é o símbolo deles eles são uma praga e pretendemos expurgá-los deste mundo como nós eles agem em segredo mas eles pretendem governar o mundo não libertá-lo de falsos grilhões o desejo de governar não existe só nesta Ordem Sigurd e eu também queremos isso uma terra para chamar de nossa e a honra que isso traz não se compare com essas pessoas a Ordem não tem honra nem princípios nem humanidade mas mesmo assim ocupam muitos dos tronos da Inglaterra se quiser pacificar a Inglaterra para proteger seu clã então te ajudar talvez seja do meu interesse eu entendo você deseja alianças nós queremos livrar a Inglaterra do que a deteriora esses anseios e causas tem pontos em comum pode parecer que esta terra é regida por iaus inofensivos e tens desastrados mas olhando de perto vemos uma ameaça enraizada a mão invisível da Ordem alcança tudo ela malda tudo injetando seu veneno em todas as camadas da sociedade do peixeiro mais humilde até os comerciais Basti me deu uma tarefa aqui localizar e eliminar a Ordem dos Anciões na Inglaterra em qualquer canto sombrio que ela estiver se trabalharmos juntos para este fim nós dois sairemos ganhando você terá uma influência maior sobre os reinos da Inglaterra e você vai ter mais medalhões para contar exato você deveria começar em London tenho relatos confiáveis de que a Ordem está atuando para tomar a cidade eu vou falar com o Randiv sobre isso enquanto estiver lá tente encontrar o nosso símbolo séculos atrás os ocultos construíram sucursais por toda a Inglaterra eram seis creio eu se você os encontrar vasculhe os locais atrás de documentos com o mesmo símbolo vai ajudar nos meus estudos eu vou obrigado Hytan por tudo isso opa essa tela aqui já é conhecida Ordem dos Anciões a Ordem dos Anciões é uma sociedade secreta de pagões que se infiltrou em todos os níveis da sociedade para disseminar sua visão de mundo dogmática para radicá-los pistas podem ser encontradas pelo mundo devotos são mercenários contratados que auxiliam a Ordem para impor seus decretos encontrar e eliminá-los fornece pistas sobre a identidade de membros da Ordem pistas também podem ser obtidas por meio de alianças explorando a Inglaterra e ajudando os necessitados quando todas as pistas de um integrante em particular são encontrados sua identidade é revelada e ele pode ser rastreado hierarquia da Ordem membros da Ordem tem um sistema de hierarquia assassinar um Plat... ou melhor um Palatinus ou um Proust fornece informações sobre seu Magister e finalmente revela o grande Magister da Ordem a gente derrotou o Kiotra temos a Leogfu e o Hunta filho de Hunta que loucura assassina a Bainha e assassina o Talabact isso aí isso aqui é uma coisa que eu acho fenomenal gosto muito desse esquema instalando-se plantamos a missão eu não tenho como matar destruindo a Ordem nova missão destruindo a Ordem enquanto eu mato os membros da Ordem enquanto todas as páginas do Códice isso é uma coisa mais secundária a gente deve fazer em live encontrar as páginas dano à distância veneno resistência corpo a corpo corpo ótimo ali mais um negócio do Corvo deixa eu liberar caminho do Corvo nós vamos usar as armaduras do Corvo vamos lá iniciar-se dá tempo? dá deve ter mais lugares para construir que a gente ainda não passou aqui tem algumas conversas vamos conversar então ler um poema alegria um poema de Roger quem quiser ler só pausar instalando-se que nós temos por aqui o que é isso? 38 metros o que é isso? e como você suspeitava os filhos de Ragnar entraram lá faz alguns meses nós pudemos confirmar que Ivory e Uva estão sãos e salvos em Repton excelente trabalho vocês dois agora descansem e tomem um chifre de cerveja é mais que merecido queria conversar com ela obrigado Randiv estamos aqui se precisar de nós Randiv eu tenho que decorar o nome dos personagens aí esse é o Bazin né líder da Ordem dos Ocultos aqui posso falar com ela ou não? do jeito não vamos fazer a missão instalando-se segura o que você vai guardar neste quarto? minha melhor arma porque esse quarto é seu aqui você pode deitar a cabeça pendurar o machado ou ouvir seus pensamentos é do seu agrado? combina bem comigo mas eu não seria menos feliz me alojando com os combatentes no cais não preciso de tratamento especial isso não é tratamento especial quero você aqui na casa comunitária perto de mim eu sou o Yao desse clã mas você e eu lideramos juntos como sempre então se familiarize com o seu quarto e quando terminar me encontrem nos estábulos vamos lá se familiarizar com o quarto consultar a classificação de Heaven's Store tá neste momento temos capacidade para os seguintes serviços uma caixa de correio para recados e pedidos tá ler nova carta carta do Sigurd Eivode espero que este cômodo atenda as suas necessidades conforme ampliarmos nossa reputação nesta terra com novos amigos e aliados será importante manter um contato constante com eles Handivir deixará nesta caixa qualquer carta que você receba dê uma olhada de vez em quando e por fim a cama que é o mais importante uma cama melhor que muitas em que já dormi ótima para me recuperar vamos encontrar Sigurd nos estados mas é meu Alice com um novo território no mapa de alianças do assentamento e esteja pronto e esteja pronto para partir a qualquer momento conte com isso camarada nosso caminho está iluminado e agora que história foi essa? que história foi essa? Bassin já está nos deixando? Sigurd pretende partir também isso é verdade? sabemos que os filhos de Ragnar acamparam no norte seria interessante fazer uma visita a eles e fortalecer nossos laços com essa terra foi pra lá que Bassin partiu? Bassin tem seus motivos não vamos interferir os nossos planos são mais urgentes eu vou cavalgar para Leicestershire até a cidade de Repton Eivor espero que se junte a mim quando terminar aqui já posso ir só preciso de um cavalo ainda não fale com a Ragnar de Vianx ela tem mais uma tarefa para você aqui além de fazer esse povoado crescer você precisa buscar alianças não podemos pacificar a Inglaterra com tão poucos amigos então eu devo ir com você Sigurd sou um companheiro melhor para longas estradas não, Dag seu lugar é aqui com os combatentes você vai fazer o que Eivor mandar cuide-se no caminho irmão eu o seguirei assim que puder sim vou manter os combatentes em forma fazer o que Eivor mandar ele está me testando é possível Sigurd é um homem sábio seria mais fácil seguir ordens de um piolho meio pau no cu esse gordola ganhei dois pontos vamos lá habilidades que liberamos a distância isso eu já tinha visto né dano de assassinato dano de assassinato mas aqui tem mais coisas do caminho do corvo é bem interessante liberamos mais coisas meu Deus essa árvore de habilidades é gigantesca missões temos um mapa de alianças e um novo lar chegar ao nível 2 assentamento ai meu Deus ordem vamos lá missão um novo lar quem é o senhor até mais tarde colega vê se aparece o que tem aqui ali o barril pelo jeito eu ganho uma carta aparece vamos ver aqui veio ler bilhete de Norvige bilhete de Norvige Eivor os deuses nos favorecem em uma caverna perto de Nortwitch avistei uma lenda Bjorn o Berserker um grande urso branco anda ao lado dele enquanto soldados Mércios restreiam seus passos Norvige o Batedor Bjorn é lente de sangue Berserker são inimigos ferozes mas aliados poderosos a força dele reforçaria nosso assentamento preciso procurá-lo uma boa ideia tem um nível que eu preciso ter para as missões poder sugerir do Vint então valeu nós temos muitas missões para fazer mas no próximo episódio eu espero que vocês tenham gostado deste aqui eu estou gostando demais do jogo deixem nos comentários o que vocês estão achando eu estou achando esse jogo lindo além de bom dublagem está legal também me siga no Instagram o link está na descrição o link do meu PicPay está na descrição caso você queira fazer uma doação eu agradeço link do nosso grupo do Discord na descrição meu nick na Twitch na Thunderline18 qualquer dúvida é só copiar o meu nick aí embaixo e jogar lá na Twitch e é isso aí eu espero vocês no próximo episódio fui fui boi e é isso aí e é isso aí